Qual é o drama, meus canalhas? Eu sou o Léo Runchester e você está no canal Jogando com o Runchester e eu já fiz a minha vítima da vez. E você sabe que quando o Runchester escolhe um alvo ele jamais o abandona até que o alvo esteja abatido, ok? E a vítima será este otário aqui, Hatshot, baby. Oh yeah! Ninguém viu. Beleza, olha só, eu acho que tem mais um, ah, o outro viu que tá do lado. Vou matar ele também. E os outros vão começar a vir pra cá e eu vou pegar todos com a minha querida, amada, deliciosa, apetitosa Madalena, ok? Ó, tudo motumbão, tudo motumbão, tudo bestão. Beleza. Eu não vou passar lambida neles porque eu estou com muita munição. Eu quero gastar um pouco dessas balas aqui, ok? Tá, mas não tão de graça assim, né? Levanta. Levanta. Vocês morrem. Ok? Oi, oi. Ah, quer saber? Olha. Eu disse que não ia gastar muito, mas, né? Vamos lá. Estou com muita munição. Vocês viram que eu tenho que gastar um pouco disso aqui. Porque já está começando a acumular demais. Isso não é legal. Vamos pegar esses itens aqui. Agora eu já posso chamar Ashley porque é uma área segura. Ok? Ok. Ok. Mais aqui. Spinel. Ou Velvet Blue. E aqui nós temos mais um. Spinel. Tá ok. Olha só. Vocês viram aí que caiu uma Green Game pra minha máscara. Tá? Eu não sei como estava a situação dela. Ah, tá. Só faltava Green Game mesmo. Aí eu já posso vender ela. E eu posso vender todos os outros tesouros já pra eu ganhar uma boa... Aqui já está completo. Preciso do azul. Uma boa gorjeta, tá? Essa aqui só está faltando o Blue Eye, né? Daqueles Novestators. Pra colocar aqui. Ela vale uns... Muito dinheiro. Não lembro quanto que é exato. Mas ela vale muito dinheiro. Já conseguimos as duas taças no vídeo anterior. A do Rei e a da Rainha. Vou colocar aqui na um deles. Tudo bonitinho. Beleza. E como eles são uns reis generosos, eles vão abrir a passagem para Moa. E nós podemos continuar nosso caminho. Olha que felicidade, não? Aqui eu acho que não tem item algum. Eu acho que vai ter na parede do lado de cá. Após essa porta. Eu vou deixar a Ashley aqui. Vocês notam que já tem uns cacos quebrados aqui. Sinal de P.E.R.E. agora. Tá ok? Lambida. Os dois jarrinhos. Função do T.M.P. E D.I.N.D.I.N. Aqui vocês tomam cuidado que tem uma cobra. Opa. Beleza. Velvet Blue. E o ovo da prova. Da cobra. Tá ok? Peguei o ovinho da cobra. Aqui tem D.I.N.D.I.N. 1.800. Aqui tem mais D.I.N.D.I.N. Aqui tem uma quantia boa. 2.800. E aqui nós temos um J.A.R.E. Eu posso chamar a Ashley. É pra cá. Deixa ela aqui. E eu vou pegar essa ervinha vermelha que tá escondida aqui. Já vou mesclar ela com nada. Porque não tem erva nenhuma aqui. Ok. Ótimo. Passando vergonha novamente. Tá. Eu subi aqui porque aqui tem mais uma lâmpada. Uma outra daquela... Que eu tenho que colocar os Green Eye, Red Eye e os Blue Eye, Green Eye e Red Eye. Isso mesmo. Butterfly Lamp. Butterfly Lamp. Tá ok? Olha só. Tá vendo esse casulo gigantesco? E ele tá se mexendo? A gente vai ter que estourar ele. Pra cair mais desses eyes, Red, Green e Blue. Cair o azul, verde e vermelho aqui. Ali onde eu tô mirando com a mira. Tá? Então o que a gente vai fazer? Pra não gastar muito de uma arma só. Eu vou dar um tiro com algumas delas. Vou dar três da Madalena. Aliás, eu podia usar tudo isso aqui. Tinha que eu tenho bastante bala dela, né? Vamos lá. Um pouquinho de paciência. Tchê. 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 Oh. Yeah. 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 Oh, boy. That's right. Great. Yeah. Oh, fuck. Yeah. Yeah. Oh. Pornografia. Beleza. Olha só. Caiu. Caiu igual um cocôzinho. Que nojo. Tá. Beleza. Nós podemos descer por aqui, mas vai ser antiético, né? Vamos descer pra cá. Pra não ser forte de respeito. Eu vou pegar a minha Madalena, que eu vou usar muito dela aqui agora. Tá ok? Deixa eu ver quanta munição eu tenho dela. Tá. Dá pra passar a fase aqui. Passar o caminho. Vamos dar a volta aqui na janela. Pulo. Chama a Ashley. Dá um pé na porta. Vamos buscar a Ashley pra cá. E agora é uma das partes que eu mais gosto nesse game. Que eles vão pegar a Ashley novamente. Não vai ficar sem ela. Yeah. Uh. Yeah, boy. Cara, eu não curto jogar com a Ashley perto de mim. Moral, then. Quem pegou foi o North Steader. Nós vamos ter que matar alguns deles também. O que a gente vai ter que fazer é não ficar aqui. Tá ok? A gente recua. A gente vai vir pra cá. Mas eu vou dar um conselho pra vocês. O que estão voando, os que estão voando. Atirem neles somente quando eles estiverem aqui dentro. Porque se eles estiverem lá fora, você perde o prêmio que eles deixam. O ovo que eles deixam. Ou a munição. Como queira. Vou dar um chutinho em vocês. Meu Deus, quantos? Meu Deus, quantos? Vou usar uma de... Se eu tenho aqui, tem. Vamos fazer churrasquinho de alien. Churrasquinho de North Steaders. De mosquitão. De motumpões. Tá ok? Nossa, tem nego vivo. Ah, ele me pegou. Ô, viado. Ah, você quer ficar... Nossa, é combo agora? Vai deixar eu levantar? Vem da puta. Some daqui. Ah, vá pro inferno. Você tá voando. Viado. Levanta pra apanhar. Vagabona. É, matei tudo. Os que estão voando, cara. Se der um tiro de... Se passar a facada em algum deles que estão voando, eles morrem. É instant kill enquanto eles estão voando. Acho que eles consomem muita energia pra bater as asinhas. E ganhei um Blue Eye aqui. Ótimo. E se eu não me engano, tem um aqui também. Então eu consigo completar as duas. Porque eu tenho o Red, o Green aqui e o Blue. Ótimo. Isso mesmo. Vou conseguir completar as duas. Vou ganhar quase uns 80 mil, 75, não sei. Onde tá o resto? Tá ok. Beleza. Já vou vir aqui em Keys and Treasures. Beleza. Isso aqui vai pra cá. Ótimo. Aí eu venho... Essa aqui tá completa. Blue, Red. Vem no Green. Vai dar um Combine. Ótimo. Tenho duas completas. Olha como elas ficam compactosas. Butterfly Lamp with Air, Girl and I. A Lamp with all the eyes and knit and intentions. Tá ok? Então ela completa, ela fica bonitinha assim. Vou mostrar pra vocês a máscara do Leon. Quando ele pula carnaval. Quando ele vai na parada gay. Eu lhe uso essa máscara aí. Elegant máscara. Máscara for all the game. Please, if you try to do that. Tá ok? Agora a gente vai seguir o caminho. Bonitovski. Nós precisamos ativar essa alavanca aqui. Turn the level. Yeah. Pufft. Mas está preso. A gente tem que finalizar o serviço. Será que um tiro delas estoura os dois? Acho que não. Ah, estoura os dois. Da hora. Beleza. Eu vou aqui. Vou dar a volta. Não vou carregar a minha doce. Porque tem um mercador aqui perto, se eu não me engano. Vamos vir pra cá. Continuar o caminho que eu conseguir abrir. Tá ok? Vamos dar um Open. Aqui. Bonitinho. Beleza. E aqui, cara. Começa a ficar legal. Porque tem uns upgrades muito bons. Pra Black Tail e pras outras armas. Eu não vou carregar ela agora. O que eu vou fazer? Eu vou apenas... Trocar uma ideia com ele aqui. Beleza. Vamos vender as coisas, né? Eu vou vender... O que eu tenho aqui para vender? Eu tenho... Vou vender todos os spinel. Nossa, eu ganhei dinheiro pra caramba. Vendeu Velvet Blue. Isso aqui eu posso vender também. Já está completo. Isso aqui também. Essas duas também. Essas duas também. Céu. Ótimo. Beleza. Nossa, eu estou com muito dinheiro, cara. Vou tirar mais os dois. Isso aqui também. 24 mil. Isso aqui também. Ostentação de todos os itens. Vamos ficar rico. Yeah. Que musiquinha esticula. 366 mil. Ah. Acho que cada item que você vende, cara. O cara enfia no top. Que toda hora fica... Ah. Começou a viadagem. Beleza? Que besteira. Vamos lá. Onde era pra eu ter saído? Agora eu vou em Turn Up. Black Tail. Como eu estou com um din-din. Tudo aqui pra ela. Isso aqui também. Também. Caramba. Ah, vai também. Tá. E... Eu não vou... Eu vou aumentar só o reload speed dela. Nossa, mas o dinheiro está em tudo também. Puta que pariu. Isso aqui eu vou usar. Isso aqui também. Que é mais. Rift semi-alto. Tá. Só isso aqui. E isso aqui também. Isso aqui eu posso também, né? Nossa, já voltou pra menos 100 mil. Tá. E... Mind Trower. Reload speed também. Beleza. Caramba. Foi dinheiro pra porra. Aqui. Eu não vou salvar. Eu vou salvar assim. Vocês aguentem aí, tá? Tá. Progresso salve. Vamos continuar a nossa matança aqui. Eu vou dar um pé na porta. Passa a lambida aqui. Quê? Pegaram os itens. Tem só apenas o Velvet Blue. Aqui não está indicando nada, cara. Mas... Tem spinel aqui. Escondido. Tá ok? Na versão do Playstation 2. Com ela brilhando. É spinel. Pra você lá saber onde está. Aqui está bem escondido. E ali eu acho que não tem nada. Mas não custa a gente passar a lambida. Oh, viado. Beleza. Ele pegou a Ashley. Eles pegaram a Ashley. Os novos Taders levaram ela pra ele. E tem aqueles dois monstrão ali. Aqui não tem nada. Não caiu nada. Beleza. Eu apaguei. E tem um cara ali em cima. Matar ele no stealth. Com o meu... Samout Rifle. No Headshot. Olha só que delora. Oh, boy. Que vocês tomem cuidado, tá? Espero vir todos os guardas. Pra vocês poderem passar. Porque se eu fosse passar direto. Alguém ia me ver. Alguém de lá de cima. E aí eles iam avisar. Uns idiotas que estão ali do lado. Acho que não dá pra vocês verem muito bem. Mas vocês notam que tem um engenho ali. São umas catapultas. E elas caem aqui. Se liga. Arranca muito sangue. Então a gente vai esperar. Mesmo que o item esteja brilhando lá. Não se afobem e vão lá. Eu vou esperar mais um guarda vim. Se ele demorar muito eu vou. Mas é pra aparecer mais um guarda aqui. E ele está devorando demais. Eu vou contar até 10 pra você aparecer, seu motherfucker. Tá. 2, 7. Não tô com paciência não. Tânice. Ah, era óbvio. Não tem problema não. Tá. Deixa eu dar um select aqui. Pra poder correr logo. Se eu tomar porrada eu tenho sanguinho. Nossa, não ativou nada. Beleza. Vou pegar minha Black Tail. Que eu tô com muita bala dela. Muitas balas dela. Ó. Vai tomar um suplex. Arranca muito seu otário. Morreu? Ah, mas não morreu. Headshot. Ah, mas não morreu. Abre a boca pra tomar headshot. Ah, então toma. Poft. Agora você vai morrer. Agora vai toft. Beleza. Vai deixar item? Vai. Muito bem. Vamos ver se tem aqui. Mas inimigos. Silêncio. Inimigos aqui. Já notaram minha presença? O que é esse negócio? Ah, tá. Tem aqui do lado? Não tem. Vem logo, filho. Não, senhor. Opa. De joelhos. Mas tão forte. Ele não tá estourando a cabeça. Corre logo. Passar lambida então em você. Morreu. Ótimo. Acho que alguém me viu. Ah, o cara tá ali do lado. Vou carregar. Ele vai vir na pressa. Vai ser o pior erro da vida dele. Opa. Cai aí. Cai, viado. Suplex. Oh, yeah, boy. Fatality. Vou carregar isso aqui também. E aquele ali... Eu vou deitar e dar um... Tiro na cabeça dele. Vai ficar tontão. É. Aí. Agora eu posso lambida nele. Sim. Opa. Opa. Elas tão chegando aqui. As fé da puta tão chegando aqui. Chutinho. Ai, meu Deus. Morre. Morreu. Não morreu. Agora morreu. Vou deixar item. Deixou nada. Maldito. Olha só. Eu tenho que ir por aqui. Pegar os itens. Que eles fizeram o favor de quebrar. Com essas fiadas putas. E agora nós entramos por aqui. Rapidinho. Para os meteoros de pega e não acertar na gente. Tá ok? Aqui é uma parte complicada, cara. Porque tem essas engrenagens tudo bonitinho aqui. Tá vendo aquela toa que nós estávamos? Que eu matei os caras ali em volta? Aquilo lá é móvel. É. Isso aqui tudo consegue mexer ela. E para eu mexer ela. Eu tenho que operar uma alavanca lá em cima. Porém, eles colocavam uns tocos como este. Para ninguém poder travar. Para não dar continuidade ao caminho. Mas como eu sou um homem muito inteligente. O que eu vou fazer? Eu vou estourar esses tocos. São três. É um que está aqui. Isso aqui da frente. Eu acho que tem um embaixo. Ou em cima. Não sei. Ah, tem um ali. Opa. Beleza. E agora eu vou subir para procurar o outro. Tá? Cadê a escadinha? Que bonita. Ótimo. Sobe aí, filho. É. Não mostrou o outro. Eu não sei onde está. Eu acho que ele está lá em cima. Lá em cima. Lá perto do Papai Tchal. Ah, tem munição da M.O.K. A minha Blacktail. O que mais? Ah, está aqui na frente. Já mostrou. Beleza. Ótimo. Aí eu posso operá-la suavemente. Tranquilamente. A gente vem para cá. Direitinho. Pegar a revinha. File. Reach out of preparation. Thanks for following. I've said we have been able to create a reaction. Tá. Lembrando que a tradução do file está na descrição do vídeo. Tá? Se você estiver interesse, vai lá e dá um check. Agora a gente vai operar. Olha que bonito. É assim um relógio gigante funcionando. Beleza. Olha só como é que funciona o bagulho. O caminho. Aê. Na verdade, como eu tinha um erro. Eu falei que a torre era móvel, mas não é. O caminho, essa passarela aí que é móvel, tá? Beleza. Não vai ser tão fácil assim porque tem uns ganados malditos aqui. Para atrapalhar o nosso caminho. Então a gente cai para cá. A gente vai matar eles. Tem nebo aqui já? Não tem. Opa. São arqueiros. São arqueiros. Opa. Vai tomar um suplex. Pegar a mão do seu otário. Morreu? Ah, não morreu. Geralmente os arqueiros são fracos. Por que você toma? For 10. A 100. Vai deixar item? Um objeto. Ah, bom. Deixou um dindinho. 1.500 pesetas para nós. Direita novamente. Passar lambida aqui nesse wooden box. Caixinha de madeira. Vamos cair para cá. Opa. Ai, meu Deus. Ah, me acertou, filha da mãe. Só de raiva. Você vai sofrer o castigo da minha... Ai, caramba. Iado. O meu rifle. Tem outro aqui para encher o saco. Bom, não estou vendo. Eu não vou bobear. Porque... O próximo flechado que eu tomar eu posso morrer. E eu não quero que isso aconteça, né? Opa. Era para eu cair... Ah, cara. Cacete. Cai em cima dele. Fiquei sem ação. Morre logo. Aí. Deixar o dindinho. Deixou. O que mais que deixaram? O que mais, dindinho? Ótimo. Porque o meu dinheiro estava indo para a roça. Com aquele tanto de upgrade que eu dei. Tá. Não era para cá. Mas tudo bem. A gente tem que cair aqui. Ah, está aqui. Tinha caído em cima do bagulho. Beleza. Ótimo. Aí vai ter um maneca dinamite aqui. O que a gente faz? Espera a dinamite. Porque esses bestas vão indo à volta. E o cara da dinamite vai tacar a própria dinamite neles. Aí taca logo, viado. Aí. Opa. Aí subiu. Beleza. Aí o que eu faço? Eu fico aqui. Vai ser auto-explicativo o que vai acontecer. Olha só que da hora. Hehehe. Matou eles. Opa. Você não. Você cai. Ataca mais uma. Ataca mais uma. Aê. Yeah, boy. Ah, ô. Que negócio é esse? É. Cai aí. Opa. Beleza. Matou ninguém. Tem mais nego lá embaixo? Não tô vendo. Tá. Vou matar ele com a dinamite mesmo. Morreu. Acho que vai subir o mané aqui. Ele deixou o item. Deixou. Oh, deixou o item mesmo. Caramba. Munição da Magno. O negócio tá bom aqui pra eles. Pra mim nem tanto, né? Pegou o din-din. Tá ok. Aqui tem... Opa. Tem um arqueiro. Sou mais rápido que você. Seu otário. Terminou ele com a Black Tail mesmo. Caramba. Ela tá rápida, meu. Não lembrava disso, não. Missão. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem para... Aqui. Beleza. Tá ok. Din-din. O que mais tem para nós? Vou ter que dar a volta pra pegar. Beleza. Aqui do lado. Aqui não tem Spinel. Mas por via das dúvidas, eu vou passar a lambida aqui. Uma, duas. Não tem. Apagou. Uma, duas. Não tem. Apagou. Beleza. Ficou escurinho. Tá. Sendo assim, aquela passarela mudou de lugar. A gente vai seguir. Mas tem um Zé Manessa aqui. O que a gente faz? A gente pega Mind Thrower. Joga uma. Aqui, cara. Ai, ai, ai. Vem logo. Beleza. Ah, ficou um vivo. E eu vou usar a Shotgun mesmo. Minha Madalena. Querida Madalena. Oh, caramba. Piado. Morre logo. Isso, ó. Beleza. Pega o Jin-Jain. E tá. Cara, seguinte. Eu vou terminar o vídeo pra cá. Que nós já passamos dos 19 minutos. Vai vindo pra 20 aí. Eu já passo. Eu seguindo aqui, vai ter muitos ganados. E eles vão me encorrolar. Porque eu tenho que estar na metade da porta. Da porta não. Da passarela pra ser ativado. Né? Pra eles começarem a vir. E vai vindo aqui também. Então, eu já vou deixar... Vou continuar deixando linkado. Se vocês quiserem assistir. A continuação dessa trama toda. É só vocês clicar. Aqui é Tono. Que eu já vou dar o link. Vocês vão direto pro próximo vídeo. Tá bom? Se você gostou. Dá um joinha aí pra ajudar. Se você quer. Deixa aquele comentário construtivo. Lembrando que tem que ser construtivo. Faça isso, por favor. Se você gostou muito, muito, muito. Você clica em favoritos. Pra dar um bom assim. Deixar bem forte o canal. Jogando com o César. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem. E tchau.